As pessoas elas são visuais e o Instagram ele é uma ferramenta 100% visual, ele só ativa o áudio quando você clica no botãozinho pra sair o som. Então isso também é importante, definir os seus produtos pra na hora que a cliente entrar, ela vê ali, né, a tua descrição do nicho do teu posicionamento de marca e em seguida ela vai olhando os seus produtos e fala, caraca, eu gosto de tudo que tem aqui nessa loja, deixa eu ver quanto que custa. Aí começa, sabe? Por isso é importante o 3, né, definir muito bem o público-alvo e a tua persona. Tem um vídeo aqui sobre isso, já falei em algumas aulas também. Qual é a grande diferença entre público-alvo e persona? O público-alvo, ele é uma ferramenta mais generalista. Por exemplo, ah, o meu público-alvo são mulheres, classe A, de 30 anos, que ganham mais de 10 mil reais, que moram na região de São Paulo. Quem é a persona? A minha persona é a Amanda. A Amanda é médica, ela tem um salário de mais de 10 mil reais, ela é recém-formada. A Amanda gosta de uma pegada minimalista, atemporal, tons neutros, ela gosta de passar elegância, sofisticação. Essa é a Amanda, olha só, né, eu já tenho mais informações sobre ela. Eu sei o que a Amanda gosta, o que a Amanda não gosta. Essa é a persona, tem que definir isso pra sua marca. Criar de maneira fictícia uma cliente ideal, tá? Aquela cliente que vai se conectar com a tua marca. Que se você pudesse multiplicar por mil, essa seria a cliente que você gostaria de... E aí A Amanda, olha só, né, eu já tenho mais informações sobre a minha marca. A Amanda, olha só, né, eu já tenho mais informações sobre a minha marca. E aí E aí